Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui a participação especial do dia. Oi pessoal, tudo bem? E como combinado com vocês no último vídeo que foi de inspiração de make pra noite de Natal, hoje eu vou ensinar a fazer uma make pra arrasar no ano novo. E essa é a make que eu vou ensinar hoje pra vocês, podem ver que não tem só um destaque como teve, né, na outra. Eu coloquei, deixei os olhos mais escuros, né, marcados, mas trouxe o colorido pra boca e trouxe esse batom porque vocês me perguntam muito sobre ele, que é um da Mary Kay, que eu também sou apaixonada. Então já uni, né, tudo. É uma make que não é muito difícil de fazer, gente, podem ficar tranquilas, tá? E eu mostrei alguns produtos que eu tenho aqui. E é isso aí, vamos lá, espero que vocês gostem. Comecei a maquiagem pela paleta da Revlon com um tom claro, mais puxado pro bege, que tem bastante brilho. Passei em toda a área dos olhos. E depois com a paleta da Sephora, escolhi um tom mais puxado pro cinza, pra marcar bem o côncavo. E da mesma paleta, escolhi outro tom puxado pro cinza, mas agora um cintilante com bastante brilho. E apliquei no canto externo do olho. Voltando pra paleta da Revlon, escolhi um tom verde cintilante. E também apliquei no canto externo do olho, pra deixar um pouco mais escuro. Pra deixar a make ainda mais glamurosa, eu peguei o Lip Top Coat da Urban Decay, que dá um acabamento lindo. Ele é pra região dos lábios, mas eu adoro aplicar no olho também, ele dá um efeito muito bonito. E também ajuda a fixar a maquiagem. E por isso, agora eu peguei de novo o verde e apliquei por cima, pra deixar ainda mais escuro e mais fixado. A mesma sombra eu aplico na parte de baixo da linha d'água, pra deixar o olho mais marcado. E claro, venho com Lip Top Coat pra dar aquela iluminada, principalmente no canto interno do olho. Pego então a caneta delineadora, porque eu adoro fazer um delineado, é difícil. Eu fazer uma make sem delineado, principalmente essas makes mais festa, faço um gatinho puxadinho. E também aplico na parte de baixo do olho, na linha d'água. Venho com o pincel pra tirar o excesso de sombra, que ficou ali, né, embaixo do olho. E tiro também com lenço umedecido. Pra depois, então, reaplicar o corretivo. E pra finalizar e deixar o olho ainda mais lindo, eu aplico a máscara da Kiko Milano, a Luxurios, que eu amo, é a minha favorita. E também aplico a máscara D'Areal, da Benefit, que é maravilhosa e dá ainda mais volume pros cílios. E agora sim, o toque especial, eu decidi aplicar o batom Fiori Rosé, da Mary Kay, que eu sou apaixonada por esse tom. Que é um tom da moda também, né, tendência, que é o lavanda e vocês sempre me perguntam dele. Não é mais fazer essa maquiagem, gente? Espero que vocês tenham gostado, aproveitem, façam, não esqueçam de me marcar, tirem foto lá, me mandem, que eu adoro ver as inspirações que vocês fazem. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, também deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram, deixem de deixar o like de vocês aqui. E também, pra quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal pra acompanhar tudo. E como esse vai ser, então, o vídeo de despedida, né, aqui do canal por esse ano... Calma, o coração... Quero desejar pra vocês um feliz 2019, que seja repleto de amor, de saúde, de sucesso e muitas realizações pra todos vocês. E também quero ver vocês aqui ano que vem. E também no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra quem ainda não me segue lá. Um beijo e até o ano que vem! E também no meu Instagram, que eu vou deixar aqui 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 no meu Instagram.